O sistema é o famoso self-service. Todo mundo chega, escolhe o que quer e se não tiver dinheiro, não tem problema. Vai embora sem pagar nada. É o que garante o aviso, mas tem que pegar só o que é necessário para ajudar mais pessoas que precisam. É uma coisa muito boa, que lá em São Paulo, em todo canto que nós trabalhos, não tem uma padaria dessa aqui abençoada não. Aqui é uma coisa incrível mesmo. O presente é uma coisa muito boa, porque os três meses que eu trabalho aqui, eu tenho lanchado todo dia esse lancho. Eu pego de manhã, às vezes meio dia, né? Eu pego à tarde, às vezes até lendo para casa, com certeza. A banca solidária com pães e quitandas saborosas foi montada na porta desta panificadora, no setor Urias Magalhães, para ajudar pessoas como esse funcionário público. O Eliton mora em Goianira e trabalha na capital. Como o salário é pouco e as despesas são grandes, ele consegue economizar bastante com o lanche oferecido. Ajuda nós bastante, nós lancha, faz aquela reforçada bastante boa, trabalha satisfeito, muito bom. O gesto solidário surgiu juntamente com a pandemia do coronavírus no ano passado. O dono da panificadora observou que muitas pessoas chegavam aqui meio que constrangidas, pedindo alimentos para levar para casa. Vendo essa necessidade, Eliton teve a ideia de deixar tudo disponível nesta banca montada na entrada da panificadora para todo mundo que precisa. São produtos fresquinhos oferecidos todos os dias. Quem teve essa ideia que merece elogios foi o Jurandir, dono da panificadora. Ele está no mercado há 11 anos e emprega quase 150 funcionários. Também já passou por necessidades e essa foi a forma de retribuir tudo o que conquistou. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ajudar e é uma satisfação. A gente relembra o que já aconteceu com a gente no passado. São quase 2 mil pães doados todos os dias, fora as quitandas, como rosquinhas e enroladinhos de queijo. Um presente e tanto para pessoas como o Elber, que está desempregado e que agora pode garantir o lanche dos filhos. Eu agradeço a Deus por essa empresa fazer isso, porque é muito importante que eu possa levar até para as minhas filhas poderem ter um lanche em casa. Porque elas lanchavam na escola, agora está com muita dificuldade para eu levar o lanche para a minha casa. E isso aqui eu estou levando para elas agora. A gente tem uma satisfação muito grande em poder estar ajudando as pessoas e quero continuar ajudando, não é só agora na pandemia. Acabou a pandemia, vai continuar a mesa lá fora, vamos continuar ajudando quem precisa.